Olá, meu nome é Silva Lina. Hoje, nós vamos fazer uma linda bolsa com tecido de sombrinha. Uma sombrinha que eu achei no lixo. Uma bolsa dupla face, que dá pra usar dos dois lados. O primeiro passo vai ser tirar esses arames. Eles, cada araminho, tem três pontinhos de costura. Então, tem que cortar esses pontinhos um por um, com muito cuidado, pra não furar o tecido, né? Pronto, agora eu vou passar, porque esse tecido tá bem amassadinho, bem geadinho, pra ficar mais fácil a modelagem. Eu vou trabalhar com ela o tempo todo, assim, dobrada. Pra fazer nossa bolsa com tecido de sombrinha, precisamos de um molde meio no olho. As medidas dependem do tamanho da sua sombrinha. Agora, eu vou riscar no tecido dobrado. Continua dobrado, observe bem a centralização do tecido, as linhas, pra que fique bem certinho um lado com o outro. Vou cortar, deixando mais ou menos um centímetro pra costura, porque é muito importante o posicionamento centralizado, pra que fique as riscas bem iguais, um lado ao outro. Se você tá gostando, compartilha nas suas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp, de algumas pessoas que gostam de costura, de reciclagem. Vão ser quatro partes, são duas nesse tecido, e depois duas no outro tecido. Agora, eu coloquei o tecido da sombrinha como molde, e cortei mais duas partes nesse tecido aí, é um tecido de oxfor. Tem que ser um tecido compatível com a mesma elasticidade do tecido da sombrinha, se não, depois atrapalha. Os dois são sintéticos, nem me encolhe, nem me estica. Isso aí é um bolso agora. Vou colocar um bolso nessa parte do tecido verde, que vai ficar na parte lisa. Não medir, é bem no olho mesmo. Vamos costurar um lado do bolso, essa parte aí vai ficar pra cima. Costura fazendo a bainha dele, depois coloca ele aí, e monta as laterais, pregas laterais e o fundo. Isso depois que você fechar a parte, se você embainhar a parte de cima. Agora, nós vamos juntar essas partes, fechar os lados e um pouco do fundo. A parte estampada, nós vamos unir as duas, direito com direito, muita atenção. Esse aí é o avesso, vai ficar pra baixo. E aí, o avesso dessa parte fica pra cima. Então, eu encosto direito com direito, vai fechar as duas laterais e o fundo. Essa daí também eu passei, só que essa tem uma diferença, ficou o fundo aberto. Eu vou fazer duas tiras, são duas estampadas e duas lisas, que vão fazer as alças da bolsa. E agora, eu vou virar no avesso, usando o palitinho de churrasco, é muito fácil. Passar o ferro, pra ficar bem assentadinha as costuras, e pra facilitar também, pregar essas alças na bolsa. Agora, eu vou pegar as duas alças, vou pregar uma em cada lado da bolsa estampada. Alfineta. As duas pontas dessa, e depois, as duas pontas da outra no outro lado. Posiciona, tenta ficar bem certinho, uma no rumo da outra, pra não ficar torto. Você já fez alguma bolsa com tecido de sombrinha? O que você faz quando a sombrinha fica velha? Agora, eu vou pegar essa parte verde, vou vestir nessa parte estampada, sendo que a parte verde está no avesso. E a parte estampada está no direito. No final, vocês vão entender como que dá certo. Junta os cantinhos, com cantinhos. Alfineta os dois cantinhos, ou mais uns quatro pontos, pelo menos. Nós vamos fechar, pregar essas duas partes, já pregando a alça junto. Então, aí, nós vamos passar uma costura bem forte, são duas costuras, pelo menos, pra segurar a alça, pra aguentar o peso da bolsa. Olha o fundinho, como ficou aberto. Então, agora, nós vamos desvirar por esse fundinho. Ficou assim, olha, deu certinho. Agora, nós vamos pregar essa parte da parte verde que ficou aberta. Vamos costurar aí, uma costurinha bem feita, pra que você possa usar os dois lados da bolsa. Senão, ela não vai ser dupla face, pra você não caprichar. Agora, nós vamos passar um ferro, pra deitar essa costura. E vamos passar mais uma costura nessa emenda aí, das duas bolsas, das duas cores. Vamos passar uma costura aí, contornando. Nossa bolsa com tecido de sombrinha já tá quase pronta. Olha que linda! Se você gostou, clica no joinha, se inscreva se você ainda não for inscrito, e compartilha. Gostei muito de fazer, espero que você também tenha gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever, de compartilhar, de curtir. Muito obrigada por assistir. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.